E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution galera Esse jogo sensacional aí, a série vai continuar, vou tentar trazer um dia se um dia não tá, porque eu quero reverdar com o Word tá galera Mas eu conto com o apoio de vocês, tem que chegar junto galera, botando like aí, compartilhando, porque senão a série para né galera Eu também gostaria de pedir pra você, vai aí embaixo aí, o primeiro link na descrição é o canal novo tá galera Corre lá, quero ver se eu posto 3 vídeos na semana, de 2 a 3 vídeos na semana, até ele pegar 1.000 inscritos e 4.000 horas tá galera Porque aí a gente começa freneticamente nele, beleza? Eu tô com o Papaizão aqui ó galera, tá no nível 9, 4%, então vamos focar nele pra deixar ele full Porque eu quero desbloquear essa criatura aqui mano, eu quero desbloquear o Senhor Bocarra Beleza, vamos botar um jogar aqui, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que hoje vai ser carne de pescoço Ah, nosso objetivo aqui é upar ele o máximo que puder tá galera, o máximo que puder, então a gente vai conseguir aqui hein Pega aí ó galera, ele é boca miúda, esqueci desse detalhe, pega aí ó Show, cara não pega esse morgulhador, cadê o tubarão aí, os tubarãozinhos aí que não pega eles É moleque ó, ele é muito grande cara, ele é muito grande, isso me atrapalha demais Beleza, show ó, não pegou as águas vivas aqui ó, vamos descer aqui, beleza Pega pra cá, tuba, sapeca tudo tem aí na frente, beleza Pega os caranguejinhos, ô moleque, aí sim Vamos subir, vamos subir galera, vamos subir porque o habitat dele aqui é mais no alto aqui né galera Ele é muito gigante cara, ele é muito gigante Então, beleza, isso aí ó, sapeca tudo aí galera, sapeca tudo aí Deixa no comentário quem joga esse jogo aí galera Opa, pega ela, hahaha, é ele Beleza, beleza, vamos lá Aqui tem um cara aqui ó, ah, vou pegar ele galera Eu vou vir aqui embaixo aqui, pegar o tubo aqui E vou pegar ele galera, ó Ó Hahaha, moleque Esse jogo eu peguei ela galera, peguei ela Sapeca geral ali ó, pega o gordão da bola Pega o gordão da boia Ah, moleque Destrói o regral Ih, ela tá tirando na gente Que isso, que isso, que isso Pega, hahaha, moleque Tubarão é muito mal galera, tubarão aqui é muito mal Essa porra dessa foquinha aqui, vamos meter o pé aqui Ah, mas eu vou pegar um tubarão Passar a pecar vocês, vocês vão ver só galera Vocês vão ver só Ó galera, vamos flutuar galera, vamos flutuar aí ó Show Show Ih, pega ele, pega o helicóptero Ai, quase que eu pego o avião galera Quase que eu Vamos, vamos, vamos nessa paradinha aí Vamos nessa paradinha aí pra gente Vamos ver galera, vamos ver ó Já chegamos destruindo todo mundo Já chegamos destruindo geral aqui ó Pega aí ó, o Titanic afundou aqui galera O Titanic afundou aqui Vamos pegar aqui os Os sobreviventes aqui do Titanic aqui Que a gente aqui é mal malandro Aqui a gente é Maldade Pega aí Hahaha Moleque, olha isso Destrói tudo mano Destrói tudo Pega eles aí ó Tudo de terninho galera Tudo de terninho ali Pega eles Não vai sobreviver ninguém aqui Não vai sobreviver ninguém aqui na nossa área Já tá desesperado Caraca, o monstro marinho O monstro marinho Pega o geladão aí Pega o geladão aí Pega porra Pega ele Febre de orinho Sobe Sobe, pega tudo aí Que tem direito aqui ó Show, show Travou aqui Mas a gente sapeca geral aqui Ah moleque Pegamos bonito aí agora hein galera Boa, boa, boa Pega essas cartinhas aí Até aqui tem esse bichinho chato cara Ai, não deu nem tempo galera Não deu nem tempo de De ele tentar cuspir no tubo aí galera Já sapecamos tudo ali Peguei um tubarão ali Que eu nem vi que era galera Beleza, beleza, show Queria saber que pedras são essas aí hein galera Isso que eu queria saber Porra, tem um bicho me mordendo aqui Que eu não sei o que que é galera Eu não sei o que que é Beleza, show Temos Pega aí ó Temos uma hora e Temos um minuto e pouco aqui ainda galera Temos um minuto e pouco aqui ainda Vamos lá Vamos até o final lá Que a gente pega e sobe tá galera Pega esses peixes todinho Pega esses peixes todinho Pega aí ó Bagulho de carne aí ó Destrói a parada toda aí Esse mapa aqui O único detalhe é que ele é pequenininho né galera Ele é pequenininho aqui mas Tudo que a gente queria aqui Era sapecar todo mundo né galera Sapecar todo mundo aí ó Boa Um minuto e vinte e três galera Estamos bem pra caramba aqui ainda Beleza Vamos descer aqui ó Vamos pegar esses tubarões aqui Eu quero pegar Eu quero pegar os humanos aqui hein galera Olha lá Peguei Sapequei eles Show Sapequei eles aqui Hi 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 Moleque Tão vomitando aqui Um e vinte e dois galera Um e vinte e um Beleza Pega ali ó Pega geral Pega geral Sapeca Febre de ouro galera Febre de ouro aqui ó No ex-humano aqui ó Pega os barquinhos deles aí ó Ha 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 Moleque Tubarão é mau malandro Olha isso galera Olha isso Que isso aí Cai ali ó Show Dá pra passar pra cá Passei pra cá Bonito Caraca Muito top Cara Esse cenário aqui Ficou muito foda Muito foda mesmo Não Aí tem que descer galera Tem que descer um minuto e pouco aqui Vamos descer pra gente poder pegar Peguei o geladão ali hein galera Peguei o geladão ali Beleza Pega esse caderninho aí ó Aí ele é leradão galera Ha 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 Beleza Ele é leradão O bom galera Que a gente vem pra cá Que se a gente morrer A gente renaice lá né O bom é isso aí cara De vir nesse mapa aqui Nesse oceano aqui Justamente por causa disso tá galera Pegamos gemas aí ó Gemas é muito importante Pega quebra tudo aí ó Pega o caderninho Maneiro maneiro 39 segundos galera Vai dar ruim aqui A gente vai ter que Vai voltar pro nosso Oceano aqui Eu peguei o geladão Boladão aqui hein galera Boladão mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Isso aí Sobe Pega as foquinhas aí galera Se eu não me engano As foquinhas que Que sobe ali O nosso tempo né galera Não é isso Deixa no comentário Quem tá jogando direto aí Porque antes Era a foquinha que Aumentava A nossa segunda ali ó Ó Caraca Rapaz Deu-lhe uma mordida No candango ali ó Pega ali ó Boa Boa É os pinguim galera Foquinha não Pinguim Beleza Beleza Ó 26 Pega tudo aí Pega tudo Tuba Sapeca geral É Não vai dar tempo 18 segundos galera 18 segundos Não vai dar tempo Pega aí ó 15 15 15 Vamos lá Vamos lá Iiii Pega aí ele 9 Aumentou pra 10 Boa 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 Tu Vai tá pegando geral Aí 5 Já era galera Já era Já era Beleza Iiii febre de ouro Caiu na febre de ouro aqui Galera Caiu na febre de ouro aqui ó Que lindo galera Aí é top galera Aí é top Olha isso Olha isso Sapeca todo mundo aqui ó Fizemos a pontuação boa hein galera Fizemos a pontuação boa Tá bonito Tá bonito Aqui vamos voltar pra lá galera A gente tava indo pra lá naquela hora Beleza Vamos lá Vamos lá Sapeca Ah peguei porra Peguei o O avião galera Caraca Isso aqui a gente pega Pega também galera Pega tudo aqui ó Vamos pegar esse barco aqui galera Sapeca eles aí ó Show Pega ele Hi 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 Olha isso Muito bem bolado cara Muito bem bolado ali ó Não corre não Peguei até o Homem tubarão galera Peguei até o Homem tubarão aí ó galera Vamos lá Vamos por cima aqui ó Pegar todo mundo passando lá Para o oceano lá Ah moleque Sobe garoto Boladão Pega aí ó Geral Tem um barco ali grandão ali hein galera Tem um barco grandão ali E eu vou pegar ele galera ó Sapeca aí geral aí malandro O bicho tá carne de pescoço E pega aí geral Jet ski também Vai querer surfar em cima de tubarão Caramba rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos só pegar todo mundo aqui tuba Pega esses barco aí Ih moleque Que isso hein Que isso hein Desce aqui tuba Travou aqui Ih travou galera Desce Ah beleza Quase E olha lá Vou morrer Que porra de bicho Mete o pé Mete o pé Tuba Rapaz Quase que eu morri ali hein Caraca Pega ele Traçalha ele aí ó galera A gente consegue pegar ele Vamos ver se a gente consegue pegar ele Cadê Eu quero pegar aquele Peguei uns peixes aqui bolados galera Peguei Caraca Pega ele Caramba Moleque O jogo tá top Olha isso Ha 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 Malandro Beleza Pega esses otários aí galera Esses mergulhadores safados aí Que quer Me sacanear galera Vou subir hein Vou subir Vou subir Ah galera Porra Já fui longe demais aqui Acho que a vida tá indo pro beleléu Cara A vida tá indo pro beleléu Beleza Eu quero passar pro outro lado aí galera Pega isso aí ó Mas não tenho espaço Pra passar pro outro lado Ai Eu tô preso aqui cara Vamos morrer aqui não Vamos morrer aqui não Tuba Vamos morrer aqui não Porra Saí na hora dele mano Saí na hora dele aí ó Pega aí ó Show Ele veio Ele veio Ele veio atrás Mete o pé Mete o pé Tuba Já era mano Porra Que tubarão é aquele ali Que bicho é aquele ali galera Ha 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 Fizemos a pontuação Top Cara Olha ali A maior pontuação Foi 36 milhões Cara 36 milhões Galera Se vocês gostaram Deixa o like aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí Tchau.